Gente, vamos falar dessa polêmica interessante que envolveu a Simone Mendes, a cantora Simone Mendes, o marido dela, e um vizinho que é um radialista, mas também é um político, né? Quando eu vi a informação ontem, eu pensei o seguinte, primeiro, vamos lá pra notícia. Esse radialista fez um vídeo criticando a Simone Mendes e o marido dela porque, segundo ele, era a terceira vez que o cachorro tava vagando ali pelas ruas do condomínio, onde, segundo ele, o cachorro tinha fugido por irresponsabilidade da Simone Mendes e o seu marido, né? Ele alegou que era a terceira vez que o cachorro era encontrado na rua, que teve um caso que o cachorro chegou a cair dentro da piscina, dando a entender a falta de atenção e responsabilidade da cantora e do seu marido. Vamos lá, primeiro, ter esse tipo de comportamento quando um cão ou qualquer animal tá em situação de maus tratos, é bom, é ótimo. Todo vizinho deveria agir assim quando um animal tivesse em situação de maus tratos, tivesse em situação onde não tá sendo bem cuidado pelo seu dono. Mas, aparentemente, esse não é o caso. Por quê? Primeiro, quando eu vi a história ontem, eu achei, pô, se o cara é vizinho dela, né? É, se ele tá vendo que o cachorro fugiu pela terceira vez, vai lá com ela no particular e fala, ô Simone, tudo bem? Deixa eu te dar aqui, fala aqui, eu encontrei seu cachorro aqui pela terceira vez na rua, olha, tem que tomar cuidado, o cachorro pode ser atropelado e tal. Mas ele preferiu expor isso na internet. Eu achei estranho. Eu sei que, hoje em dia, as pessoas gostam de expor tudo nas redes sociais, atrás de like, atrás de divulgação, ainda mais quando envolve uma pessoa famosa. Mas, se essa pessoa famosa tá cometendo alguma irregularidade, ainda mais contra animais, dentro de um país que maltrata tanto, tem que colocar a boca no trambone, dependendo da situação. Mas, de novo, eu achei estranho, porque, aparentemente, ele só tinha falado o seguinte, olha, a segunda vez, ou a terceira vez que o cachorro é visto aqui, teria escapado do condomínio. Aí eu pensei, mas por que ele não vai lá conversar com a Simone antes de postar isso nas redes sociais, né? Aí eu achei estranho, mas não duvidei da informação. Mas eu achei estranho ter que postar. Aí, o marido e a própria Simone Mendes rebateu. Primeiro, o marido da Simone deu uma informação que eu acho que, talvez, explique essa história. Segundo ele, esse homem é candidato à reeleição. Ele tem um cargo político. Então, eu acreditei que ele fez esse vídeo na intenção de viralizar, porque aí o nome dele ia ficar forte nas redes sociais. Segundo, esse homem, ele luta pela causa animal? Ele é um cara que está constantemente combatendo situações em relação à causa animal? Porque uma vizinha falou que o cachorro dela já tinha escapado algumas vezes e ele nunca gravou um vídeo para falar, olha, a vizinha do condomínio, aqui o cachorro vive escapando e tal. Porque, assim, ele deu a entender que o animal poderia estar, sim, em uma situação de mal sorte. E ele falou que o cachorro já tinha caído numa piscina. O marido da Simone Mendes explicou que o cachorro teria ido atrás de um passarinho e caiu dentro de uma piscina vazia. Ela também disse que o animal é super bem tratado e que não ia amarrar o cachorro para ele ficar preso, para ele não escapar. Que o animal vai se manter livre e, se ele escapar, vai atrás dele. Então, assim, eu acho que, aparentemente, o casal, a Simone Mendes e o marido, cuidam bem do cachorro. E, como todo cão, ele foge assim que o portão é aberto, aparentemente. E, aparentemente, o vizinho que fez a denúncia não fez só a denúncia porque se preocupa com a causa animal, que se preocupa com o bem-estar do animal. Pode ter buscado isso porque sabia que isso ia dar mídia, como deu visualização, e o nome dele seria falado, ainda mais ano de eleição.